Já, mais tranquilo, tá ligado. Aviso, acendo o Tchule antes da sessão. Este vídeo é inapropriado para pessoas normais e se você não tem algum tipo de demência ou não é Bob Tchule, talvez não faça sentido algum. Errei. Aviso. Aí! Aviso, vamos lá. Rase, vamos lá. Vem, agora ele vai acertar também. Eles não podem andar aqui não, não dá esse ponto aqui não. Cuidado, com a pôr. Eu não gosto, eu não tenho nada a conta, mas vocês são radicais. Cali, cali. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cabreira. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?